Hora da participação direta do nosso telespectador. A mensagem dessa vez é de um morador de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dois moradores enviaram vídeos e mostram a situação na rua por causa de uma obra inacabada. Roda. Viemos mostrar a situação que se encontra neste quarteirão no bairro Bela Fama, em Nova Lima, na rua José de Oliveira. As obras foram iniciadas há três meses, desde então a rua encontra-se interditada. E a obra já foi paralisada várias vezes. Inclusive há duas semanas que a obra está aí parada, sem ninguém finalizado. Quebraram o passeio, fizeram uma sacanagem, agora está um mau cheiro, uma poeira danada. Os comércios estão aí, tudo parado, porque não tem como passar. Depósito, supermercado, tudo se encontra nessa rua e a rua principal do bairro. Não podemos nem guardar o carro na garagem.